Tem alguém aí ansioso para ouvir a Bruna Viola ou não? Eu nunca vi tanta gente numa universidade de Itaguajé, igual estou vendo. Essa festa é feita com muito carinho, feita para vocês, itaguajenses. Vocês merecem de coração. 67 anos e a população de Itaguajé e das cidades vizinhas vai assistir o show da Bruna Viola. Muita alegria, muita alegria que Itaguajé chega aos seus 67 anos. E essa festa, além de comemoração do aniversário da nossa cidade, é comemoração das nossas vidas por tudo que passamos. Então eu quero uma salva de palmas para Itaguajé e para cada um que está aqui hoje. E que Deus abençoe. Vive Itaguajé! Estamos juntos, gente! Com vocês, Bruna Viola! No estado de Goiás, está com a voz, está mandando. No pazar que vai dançar, não entra brilho, é o soberano. No peito da Belém Viola, está com aедrares. Notante de Boiás, está com a voz, está начина, free to gustando. O wounda pela velha de Foundation e abre abster de Pretoria dos Santos. Não sei se não lhe de São Paulo e é ouro, é o soberano que está pensando. Estamos juntos, gente! E que Deus abençoe. E que Deus abençoe. E que Deus abençoe. Ela já foi chamada de sexo frágil Agora é conhecida como a mulher do águil Ela planta e gole, anda de caminhonete Porque a meta bateu Conquistou com orgulho Sua história escreveu Ela usa canivete, tem amor, a tradição pra pião Heterotope não dá nem condição O lugar de mulher é onde ela quiser Quando o homem do campo é mulher Segura que foguete não tem ré O lugar de mulher é onde ela quiser Quando o homem do campo é mulher Segura que foguete não tem ré O lugar de mulher Ela já foi chamada de sexo frágil Agora é conhecida como a mulher do agro Ela planta e gole, anda de caminhonete Porque a meta bateu Conquistou com orgulho Sua história escreveu Ela usa canivete, tem amor, a tradição pra pião Heterotope não dá nem condição O lugar de mulher é onde ela quiser Quando o homem do campo é mulher Segura que foguete não tem ré O lugar de mulher é onde ela quiser Quando o homem do campo é mulher Segura que foguete não tem ré O lugar de mulher é onde ela quiser Quando o homem do campo é mulher Segura que foguete não tem ré O lugar de mulher é onde ela quiser Quando o homem do campo é mulher Segura que foguete não tem ré O lugar de mulher O lugar de mulher é onde ela quiser Vamos lá, Bruno Parabéns pra você Nessa nada, ele dá Muitas vezes, ele dá Muitos anos, ele dá Parabéns Parabéns pra você Nessa nada, ele dá Muitas felicidades Muitos anos, ele dá 67 anos, Itagua Jé 67 anos, Itagua Jé, bom te ver 67 anos, parabéns pra você 67 anos, Itagua Jé, bom te ver 67 anos de uma nova cidade pra você Uma homenagem da Prefeitura e Câmara Municipal aos 67 anos de emancipação política de Itaguajé